Champanhe me deixa normal Barato nem com birita, meu bem Então só me diga porquê É que eu só me ligo em você Alguns se ligam no sol Que porra, ó Eu não posso compor Coca só me provoca deprê É que eu só me ligo em você Me ligo sim Quando vejo em minha frente A qualquer hora Me ligo sim, mesmo assim você é óbvio que não me adora Meio barato é total Saltar ao léu de asa delta no céu É que eu nunca penso em fazer É que eu só me ligo em você É que eu só me ligo em você É a alma É a alma É a alma Baita não me ligo em você E aí